Tá vindo aí Diego Sayajin, ele que vai lutar contra o Paulo Roberto, é o Senna Fight pra você ligado no combate, o seu canal de lutas. E aí o Marcos Feliz de Luzia. Tá hoje de cut, né? Tá a condição de arbitragem, ele faz parte. Tá hoje de cut, né? Tá hoje de cut, né? Tá hoje de cut, né? A Senna Fight, na sua organização, contratou os maiores expoentes do M.A. Nacional e o seu corpo de arbitragem, que são hábitos remunerados e que não participam de nenhuma agremiação ou atraciação que está combatendo no... Vai mediar o combate. O cliente tá de branco, tá com as luvas vermelhas, né? E o Diego com as luvas azuis. O Diego já deu esse louquinho aí e agora recebeu, né? A guarda levantada, imagina, assim, no meio ali dos dois braços, no meio da guarda, recebeu um soco do Paulinho. Se conseguiu, o que dá? Tá tentando buscar um estrangulamento, mas não tá conseguindo chegar bem ali. Agora começa a castigar o Diego e o Paulinho. Diego por baixo, o Paulinho tentou trabalhar o grau de empalda e rapidamente ele desfereu alguns socos, mas já voltou. Agora é uma sala de perna, né? Mal posicionado, já deu as costas do Diego para o Paulinho. Vê se ele consegue colocar os ganchos e ali estabilizar a montada pelas costas. Tá mochilando, né? Exatamente. Tá muito colado na grade ali, dificulta um pouco o ângulo ali. Fica sem ângulo, né, Carlos? Agora ele precisa botar o segundo gancho, agora sim, não consegue. Agora ele tem que espalhar o frango, né, para poder realmente deixar o Diego sem ação, sem defesa. Que é abrir os braços, né? As pernas, né? Jogar as pernas para trás, né? Assim, o corpo do soco não é esticado. Por isso esse nome espalha frango. Agora fica batalhão ali. Tá adiantando o batalhão, mas não pegou, não conseguiu. Ele tá batendo ali, ele tá sendo certo, ele tá golpeando para criar um espaço para, enfim, tentar a finalização. Tá ali, Paulinho, na posição muito boa. Agora ele tem que ter calma, tranquilidade. É realmente que ele pode funcionar o corpo melhor, espalhar o frango. E tá tentando espalhar agora. O que ele tá fazendo, né? Com a perna ali por dentro, ó. Isso, tentando espalhar. Defende ali, Diego, como pode. Tentando total superioresidade do Paulinho. Menos de um minuto para terminar o primeiro round. É o Senna Fight para você, ligado no combate. Estamos com a terceira luta de hoje. O Paulinho continua castigando. Ainda grampeado aí no... É, esse era um momento muito bom. Olha, olha a dificuldade, né? Agora 20 segundos. Mas continua sem ângulo, né, Carlão? Tá tentando mais uma vez o Mataleão. Pegou. Pegou, pediu. Pediu. Ele insistiu ali, golpeou, buscou o espaço e conseguiu caixar o Mataleão. E rapidamente o Diego, sem ação, pediu parar. Fez exatamente o que você quer, olha. Podia ter quebrado o braço ali, o Diego. Do jeito que ele caiu, hein, Carlão? Apoiando no braço direito todo. Ele botou... Ele fez errado, né? Botou o braço para apoiar. Porque em treino ajudou. O Paulo Borracha levantou o braço. O Paulo Roberto da Brigadeiro Team. Eu tava contando com isso, né? Eu vim no chão, treinando bastante luta olímpica com o professor Adran. Treinando no chão com a nossa equipe Brigadeiro de Vista. E o apoio da galera da minha comunidade, da Rocinha. E vim, vim já com perseverança, irmão. Vim destinado a ganhar, né? Vim pro garfo guerra mesmo.